Dia 7 de fevereiro é um dia em que se relembra a visibilidade dos povos originários, porque é o dia nacional de luta dos povos indígenas. Data em que se reivindica a implementação de políticas públicas que se atendem às comunidades de todo o Brasil. E aqui na Eviraí não seria diferente. Por isso, hoje, nós temos a presença neste plenário de representantes e lideranças das comunidades indígenas, Guarini e Caravá, de Naviria e região. Dizer para os nobres vereadores, sempre que puder, visite o nosso povo indígena. Serão muito bem-vindos. Semana passada mesmo, eu estive lá junto com o Roger, levando alguns pertences para distribuir para aquelas crianças lá, para as próprias famílias de lá. Eu vejo a dificuldade deles, as necessidades deles. Sempre lutei juntamente com a prefeita, que olha para aquela comunidade ali. Ali tem crianças, tem pessoas boas, sabe? E eu digo a vocês, eu tenho uma propriedade há mais de 10 anos do lado do povo indígena. Não são povos vagabundos, sabe? Nunca mexeram em um pedacinho de cano d'água lá na minha propriedade, sabe? Então, são pessoas que trabalham. A maioria do povo indígena são pessoas cristãs, pessoas evangélicas, sabe? E o povo tem um olhar diferente nos povos indígenas, sabe? É um povo que tem que ser olhado por nós, que defendemos a comunidade. Então, quero aqui agradecer a comunidade de Guarani, Caiovar, de Navirei e região. Romero Benítez, Curupi, Santiago, Cauê e Borevi. Romero Benítez, Curupi, Santiago, Cauê e Borevi. Com Romero Benítez, Curupi, Santiago, Cauê e Borevi. Amém. Amém. Eu confesso à população da Virei que eu não sou mais pré-candidato a vereador. Isso aí desde o meu início de mandato eu falei e também nem por isso eu deixo de trabalhar. Eu estava com meus irmãos indígenas, conversando com eles, na medida do meu possível ajudando eles. Sempre na época de alguma comemoração deles, até então o poder público não podia ir lá com o maquinário. Eu ia lá, eu pegava minha máquina de cortar grama, sabe, ia lá cortar grama com eles, ensinar eles a usar minha máquina. Então sempre colaborando. E minha atuação é nessa área, na área social, independente de eu estar vereador. Quem me conhece sabe, já fui presidente da Casa Lara de Santo Antônio, já fui presidente ali dos Vicentinos por dois, três mandatos, já fui tesoureiro, já fui secretário. Então a gente, cada vereador tem a sua atuação. Muito obrigado a todos.